Thelma Tranças trazendo novidades da Hair Brasil 2018 Fala um pouco dessa tesoura aí pra gente, Jean Ela é econômica, né? Na verdade Ela evita futuros problemas, como tem de knit O profissional já pode trabalhar com ela na postura natural Ela se adapta ao nosso corpo, não? A gente se adapta a ela pra trabalhar Jean, muito obrigada! Um grande abraço! Muitas cabeças de treino, gente, minha paixão essas bonecas Tem de tudo que é tipo Loira morena, cabelo natural, orgânico, sintético, de tudo Uma mais linda que a outra Foi no stand da empresa que me deu o ingresso da feira A Matisse Cosméticos tem um leque grande de produtos Que são enviados pra todo o Brasil Vale a pena conhecer Esse aqui é um pincel Você aplica a base Você aplica a base com língua de gato, né? E esse daqui é um pincel que você vem para fazer amanheceramento na pele Certo? Aí depois de utilizado ele tem essa caixinha que você pode guardar Mede a preta do Brasil Pro Thelma Tranças, muito obrigada! Obrigada! Olha o tanto de pincéis que tem nesse stand, gente É muita coisa E estou mostrando os preços também Para vocês terem uma ideia E eu fiz os meus caixinhos Com essa simpatia oriental Com um Babyliss automático Que gira para os dois lados E aí E aí E aí Estande de unhas Muitos estandes voltados para o mundo masculino, bastante mesmo gente, está super em alta barbearia agora E várias imagens aí para vocês curtirem um pouquinho mais da Hair Brasil Muitos estandes voltados para o mundo masculino, bastante mesmo gente, está super em alta barbearia agora Muitos estandes voltados para o mundo masculino, bastante mesmo gente, está super em alta barbearia agora